Darwin Nunes, uruguaio que chamou atenção fazendo uma temporada brilhante pelo Benfica, chegou a Liverpool como um dos maiores reforços da temporada, e uma das transferências mais caras do clube. Mas o jogador não foi tão eficiente assim nos seus dois primeiros jogos pelos Reds, o que foi suficiente para ele começar a receber críticas externas por conta de seu desempenho. Entretanto, o centroavante marcou quatro gols na fase de pré-temporada diante do RB Leipzig, e logo depois do jogo, Jürgen Klopp fez um desabafo, e destacou que Nunes calou os críticos da melhor forma. O atacante chamou atenção por suas atuações nas partidas da Champions League da temporada passada, mas a trajetória do uruguaio vai muito além do que o futebol mundial acompanhou nos últimos meses. É por isso que hoje vamos conhecer a incrível trajetória de Darwin Nunes. Eu sou JR, e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. E se você é fã de futebol, tá perdendo tempo se ainda não tá inscrito. E ativa o sininho de notificações pra não ficar por fora de nada. O Liverpool não mediu esforços para contratar o atacante Darwin Nunes, visto que desembolsou quase 60 milhões de libras para tirar o uruguaio do Benfica. E um fator decisivo para essa contratação foi o fato do treinador alemão Jürgen Klopp se apaixonar pelo jogador. O técnico dos Reds revelou que a atuação de Nunes no confronto entre as equipes, onde o uruguaio fez chover e depois pediu pra parar pelas quartas de final da Champions League, foi fundamental para a chegada dele em Anfield. Darwin tem agora a difícil tarefa de suprir a ausência de Sadio Mané, ídolo do clube que deixou Anfield para assinar com o Bayern de Munique nessa temporada. E apesar do alto valor do uruguaio, é apenas o seu terceiro ano no futebol europeu. E ainda é um jovem de 23 anos e que tem muito a evoluir. Mas nem mesmo isso impediu Nunes de receber críticas em seu início no Liverpool, após não conseguir balançar as redes em seus dois primeiros jogos. Sempre pensamos que se você pagar muito dinheiro, então os jogadores não sentem pressão. Eles são todos seres humanos, completamente normais. E o primeiro toque nem sempre vai ser perfeito. Disse Klopp em defesa do atacante. O treinador do Liverpool destaca o fato de os jogadores da atual geração ter o costume de ler tudo o que se publica nas redes sociais, o que pode acabar afetando o seu psicológico às vezes. Essa geração de jogadores lê as mídias sociais, o que geralmente pode não ser inteligente, mas eles ainda assim fazem. De repente, o melhor é evitar esse tipo de coisa. Mas quando Darwin Nunes fez quatro gols, ele disse o seguinte. Essa é a melhor maneira, obviamente, de parar todas essas discussões. Ele é um atacante diferente do que temos ou do que já tivemos. Ele é realmente muito bom. Darwin Nunes, de 23 anos, cresceu em um bairro pobre em Artigas. Uma cidade uruguaia na fronteira com o Brasil. O jogador passou por uma infância pobre, com dificuldades financeiras constantes. Fui criado num bairro pobre e aprendi a dividir as coisas com os meus amigos quando tinha. Quando não tinha o que comer, passava o dia todo na escola. E quando saía, ia treinar futebol. Revelou ele em uma entrevista ao jornal El Observador. A mãe do jogador, Silvia Ribeiro, não queria que ele fosse tão jovem para o Penharol, já que teria que se mudar para Montevideo e ficar longe da família. Apesar disso, depois de muita insistência do clube, eles realmente conseguiram convencer Silvia e Darwin passou a jogar pela equipe uruguaia. Aos 16 anos, como destaque, foi promovido ao time principal. Mas durante um jogo, acabou sofrendo uma lesão grave no joelho, na qual rompeu os ligamentos cruzados. Dessa forma, ele precisou passar por cirurgia e ficou um ano e meio sem jogar. Nessa altura, Nunes esteve perto de abandonar o futebol. Ali parecia realmente ser o fim. E ele só não desistiu porque lembrou do sacrifício que o seu irmão fez. Ele largou o futebol e voltou para sua cidade natal, para trabalhar e ajudar em casa. E manteve Darwin no Penharol, já que disse que o jogador tinha mais talento que ele e poderia dar certo no futebol. Ele sacrificou sua carreira para dar a Darwin Nunes um pouco mais de tempo para seguir o seu sonho. E depois de sua recuperação e várias boas atuações pelo Penharol, ele logo chamou a atenção de fora. E foi contratado pelo Almeria da Espanha. No ano seguinte, por 13 milhões de euros. E iria agora então disputar a segunda divisão espanhola. Porém, Darwin nunca pareceu ser um atacante comum. E depois de marcar 16 gols em sua primeira temporada com a equipe espanhola, o seu valor chegou a um novo patamar. O Benfica então apostou 25 milhões no atacante, que se tornou a maior transferência na história do clube português. A chegada do Uruguaio, claro, causou estranheza pelo valor investido em um jogador tão jovem, vindo de um baixo nível competitivo. Ali, o atacante teve que lidar com a pressão sobre as expectativas. Mas Darwin não entregou o que se esperava dele no início. A sua primeira temporada em Portugal foi muito irregular. Com alguns bons momentos, mas também com vários problemas por lesões. E algumas deficiências claras no seu modo de jogar. Muitas vezes tomava a decisão errada na hora de concluir as suas jogadas. O que levou a ser muito criticado pela torcida portuguesa. A sua volta por cima no Benfica ainda demorou algum tempo. Problemas físicos perseguiam Darwin Nunes no início da sua trajetória como jogador profissional. Mas assim que ele conseguiu encontrar ritmo e a melhor forma física, o resultado em campo apareceu. Depois de um começo difícil devido a lesões, ele impôs o seu futebol. Foi o artilheiro da Liga Portuguesa e o destaque do time de Lisboa na Liga dos Campeões. Marcando gols notáveis contra gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Bayern de Munique, Ajax e Liverpool. E foi de fato o melhor jogador do Benfica na temporada. Darwin ofuscou seus companheiros, entre eles Rafa Silva, Everton Cebolinha, que agora está no Flamengo. E na época foi uma outra contratação milionária do Benfica. Terminou o ano então com 34 gols em 41 jogos. Uma média impressionante de 0,83 gols por partida. E com 6 deles sendo na Liga dos Campeões. Contra adversários fortes. Um fator que certamente valorizou ainda mais o seu ano e a sua venda. No Liverpool, Darwin vai dar mais um salto em seu nível de jogo. Na Liga que pode ser considerada a mais competitiva do mundo. Com 23 anos, concorrência de peso no ataque e uma etiqueta de preço que não se escapa de altas expectativas. E sem sombra de dúvidas, o atacante vai ter que mostrar que sabe lidar com a pressão e a desconfiança mais uma vez. Uma situação que viveu no próprio Benfica. Características e potencial para ser útil ao time de Urgen Klopp, o uruguaio tem de sobra. O que resta é saber se continuará evoluindo para ser o protagonista nessa nova fase de sua jornada. Em um clube sedento por títulos e que briga pelo mais alto nível do futebol mundial. E confesso para você que até agora a atuação que me impressionou foi o jogo contra o Liverpool na temporada passada. E você, já viu ele em ação e se viu o que achou do cara em campo? Comenta aí. Essa é a incrível trajetória de Darwin Nunes. E se você gostou mesmo, deixa o like. E se é fã de futebol, já se inscreve. E se quiser ver a incrível ascensão de Vinícius Júnior, eu vou deixar no card acima. Mas se quiser entender como o Gabigol conquistou o Armando Neymar, eu vou deixar no card abaixo. Espero você lá. Até mais.